Música O mercado central de São Luís, que já foi o local mais frequentado da cidade por quem desejava os melhores produtos, ainda preserva tradições e grandes personagens. No entanto, sofre com maus tratos. A reforma prometida no prédio ainda não saiu do papel. Mesmo diante dos problemas, há quem ainda mantenha o prazer de trabalhar no local. Música Seu Marcos Ferreira é revendedor e trabalha há décadas no mercado. Caminário ele ainda ficava aí, abrilhando e rodando, né? Depois ficaram no seu lugar. Quer dizer, uma coisa que eu me lembro. Fora as muitas coisas que teve, né? Que entrava carro aqui. Entrava carro aqui? Entrava, entrava carro aqui. E ele era aqui, bem aberto. Não sei, você é do tempo do bonde? Já passava carro? Ah, claro, bonde, trem, tudinho. Aí não tinha nem carro aí, não tinha nem carro ainda. Não tinha nem carro. Às vezes, esse carro aí era aquele jipe e a carroça. É só o que tinha. O carro era a coisa mais difícil. Só passava um na luta. Uma hora a gente dormia e não passava um. Não passava um. Não, justamente. Eu comprei revendendo, é o jogo da vida, né? Comprando, revendendo, agitando e a gente vai indo. Dá pra quebrar o gás. Sebastião Moraes é apontado como o mais antigo do mercado. É só sujeito das suas coisas, doutor. Hã? Olha só. É um sujeito das suas coisas. Que bom, né? Que bom ser lembrado, né? É. Que bom, né? Que bom ser lembrado, né? Que bom. Dona Fátima Martins, artesã, sonha com dias melhores. E eu sei que é, mas eu não tenho benefício nenhum. Eu pago essa cena. Não tenho água, não tenho benefício nenhum. Só o espaço pra só poder usar. É. Olha, quebrou eu faço. Arrubar a minha porta eu faço. Se me roubar eu... Essa água que a senhora usa, a senhora paga por fora. É, eu fico no crédito, se for roubar, a gente fica no crédito, não tem quem faça nada pra gente. Ah, rapaz. Vou comprar essa loja bem daí, ó. O que a senhora pegou fogo. Cuidado. Quando foi? Dava uns dois anos aí que pegou fogo. Ah, eu lembro disso aí. Ah, lembro. Foi um dia de manhã. Ah, eu lembro. Pegou fogo. Cuidado, ficou com maior prejuízo. E me diga uma coisa, e o pessoal não vive falando que aqui vai ser reformado? Já disseram alguma coisa pra vocês? Essa história tá muito velha, rapaz. Mas é, isso aí eu escuto por não sei quantos anos, já vieram visitar aqui, e aí? Isso aí é muito... Todo o tempo eles dizem que vão fazer, vão fazer, vão fazer o quê? Isso é fácil. Fazer é difícil, não faz nada. Mas já conversaram com vocês pra pelo menos dizer, ó, vamos reformar as bancas? Já, já. Já falaram? Mas nunca saíram da conversa. É só a conversa mesmo. É difícil. Ainda vale a pena vender produto aqui? Rapaz, se tivesse uma melhora, era muito bom, viu? Até os turistas chegam aqui e dizem assim, isso aqui que é o mercado central, eu digo, é só isso aqui. Arrudei por aí, tá, já acabou. Só isso. Vem pra fazer o quê? Não tem melhoria nenhuma, como é que eles entram aqui, umas nojeadas dessa aí e tudo? Ali dentro, como é que nojo? Banheiro, nem se fala. É muito difícil. Como nós precisávamos, rapaz, se fizer uma estrutura dessa daqui, se fizesse um mercado desse aqui, pra fazer aqui embaixo, pra botar peixe, botar assim, não é mais de comida, né? E botava as lojas pra cima e ficava muito bonito. E eu digo, ó, Fortaleza, né? Vai tão bonito, organizado, mas aqui é difícil. Música Para quem quer comprar ervas medicinais no mercado, basta falar com Dona Maria das Dores. E como é que o pessoal sabe que é bom para essas coisas? Para alguém que experimentou? Sempre tem alguém que experimenta e quem vem comprar sempre já começa. E muita gente compra? É o que mais sai aqui? É. Além disso, o que mais sai aqui? Tudo aqui sai bem, mas só que ele é o mais saído. E essa arueira serve para aqui? Ela também é anti-inflamatória. Faz o chá dela? Não, é de molho também. Tem gente que faz o chá, né? Garrafada. Produto natural, o pessoal compra ainda bastante. Bastante. Todos eles saem bem. E é seu pai que tem essa banca aqui há muitos anos, né? Criou vocês, a família, tudo daqui. Nesse ponto? Sempre nesse ponto? Não, ele começou lá fora, depois pra ali e depois pra cá. Tradição e orgulho, palavras que definem bem o mercado central de São Luís. Tchau. Tchau, tchau.